A lição de conviver, se não de sobreviver, no mundo feroz dos homens, me ensina que não convém permitir que o tempo injusto e a vida iníqua me impeçam de dormir tranquilamente, pois sucede que não durmo. Frente a verdade ferida pelos guardiães da injustiça, ao escárnio da opulência e o poderio dourado cujo esplendor se alimenta da fome dos humilhados, o melhor é acostumar-se, pois o mundo sempre foi assim, contudo, não me acostumo. A lição persiste sábia, convém cabeça, cuidado, que as engrenagens esmagam o sonho que não se submete e que a razão prevaleça vigilante e não conceda espaços para a emoção. Perante a vida ofendida não vale a indignação. Complexas são as causas do desamparo do povo. Mas não aprendo a lição com cedo que me comovo.